Já que estamos falando sobre segurança, a gente falou sobre essa situação em São Paulo e a situação no Rio de Janeiro, que também não é diferente relacionada à violência, a gente fala sobre a milícia, o quanto isso traz pavor para os brasileiros como um todo, principalmente para os moradores do Rio de Janeiro. E a notícia que chega do Rio de Janeiro é a morte de um miliciano que tinha uma força muito importante em regiões ali do Rio de Janeiro. É o Sérgio Rodrigues da Costa Silva, conhecido como Sérgio Bomba. Ele foi assassinado neste domingo no recreio dos Bandeirantes. Ele foi morto a tiros enquanto estava em um quiosque. O local foi isolado e preservado para a perícia. A vítima estava acompanhada de uma mulher. Segundo a polícia, todos os tiros foram na direção de Sérgio e ela não se feriu. O crime aconteceu por volta das nove horas da noite. Ele já havia sofrido um atentado no sábado em Sepetiba. Sérgio também havia sido preso em 2017, apontado como um dos chefes da milícia de Sepetiba na zona oeste do Rio de Janeiro. O caso está sendo investigado agora pela Delegacia de Homicídios da capital. Agentes buscam testemunhas, informações para identificar quem matou o Sérgio e esclarecer a motivação do crime. É assustador, né, de ver, Josias, como isso vem acontecendo no Rio de Janeiro. A gente, quando noticiou aqui também a morte daqueles médicos, inclusive do irmão da Sâmia, que foi confundido como miliciano. E aí a gente vê como acontece esse crime. O miliciano sendo morto dessa maneira num quiosque da praia também é a notícia também dessa segunda-feira, Josias. Há duas coisas assustadoras aqui, Fabiola. A primeira é a forma como tiros são disparados na orla do Rio de Janeiro como se fosse fogos de artifício, né? As pessoas são executadas ali como se fosse um... Como se revolver fosse um mata-mosca, né? Isso é estarecedor. Igualmente estarecedora é a percepção de que essas execuções ocorrem à revelia do Estado, ou à margem do controle estatal. Está havendo no Rio de Janeiro hoje uma guerra entre milícias. Esse Sérgio Bomba, que morreu, executado no Rio de Janeiro, ele estava sendo alvo de uma investigação da polícia e do GAECO do Rio de Janeiro, o grupo do Ministério Público do Rio que investiga ou que reprime o crime organizado. Ele era personagem de uma investigação sobre uma disputa de milicianos por essa área ali de Sepetiba. E ele disputava o território com um outro miliciano chamado Rui Paulo Gonçalves. O apelido desse é Pepito. Quem é esse Pepito? É braço direito de outro miliciano. É o Luiz Antônio da Silva Braga, aquele zinho que se entregou à Polícia Federal no final do ano passado. Esse zinho está preso às vésperas do Natal, ele, com receio ali de ser morto e fugindo da Polícia Militar do Rio de Janeiro, se entregou à Polícia Federal, preferiu se entregar à Polícia Federal. E está em cana. A prisão dele deflagrou uma disputa de território. E essa morte do Sérgio Bomba se dá em meio a essa disputa. E nós estamos falando, Fabiola, isso aí acontece rotineiramente. Houve lá em 2017 a morte de um outro miliciano, um Carlinhos Três Pontas, que dominava ali também as milícias na região oeste do Rio. E esse foi passado nas armas pela polícia. Aí assumiu o comando. Um outro, um chefe chamado, o apelido era Eco, Wellington da Silva Braga, que é irmão do preso, desse zinho. E agora o zinho preso, entra em cena um preposto dele, aí passam também esse nas armas e assim vai. A sucessão do comando das milícias, do crime organizado, assim também ocorre na questão do narcotráfico, se dá na ponta do revólver. A disputa se dá na ponta do revólver. Esse grupo, do zinho, o faturamento desse grupo, para que você tenha uma ideia do que está ocorrendo no Rio de Janeiro, é estimado pelas autoridades policiais, pelo Ministério Público, em 120 milhões de reais por ano. É um faturamento de uma empresa de bom porte. Então, o que está sendo disputado aqui é esse botim. 120 milhões de reais por ano é o faturamento. E é estarrecedor, Fabíola, que essa disputa por território ocorra, como disse no início, a revelia, a margem do Estado, sem que o Estado consiga atacar o problema na sua raiz. O que é atacar o problema na raiz? É eliminar a milícia, é eliminar o tráfico. E isso se daria por meio de uma asfixia financeira. que o Estado brasileiro, entendido lato senso, Estado federal e o Estado controlado pelos governadores, ele não consegue asfixiar o crime organizado. Este fenômeno é muito acentuado no Rio de Janeiro, mas se repete em outros estados. Esse é o desafio que assedia o Ministério da Justiça, agora submetido ao comando do ex-ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski. Aliás, nesta semana, inicia-se ali a fase final da composição da equipe do Lewandowski. O Lula deve formalizar a indicação dele no Diário Oficial nesta semana. Ele assume no dia 1º de fevereiro. Esse é o desafio que o governo federal, na pessoa do novo ministro, Ricardo Lewandowski, não pode ignorar. Não dá mais para dizer que isso é problema apenas dos estados. Não, é um problema nacional e deve ser tratado como tal, Fabíola. E é estarrecedor que esse tipo de coisa se repita sem que o Estado consiga dominar a cena. O Estado é dominado pelo crime e não domina o crime. E a gente vê essa questão da milícia, parece que só crescendo, não é, Thales? A sensação que a gente tem é essa, não é? É, Fabíola, infelizmente, o Rio de Janeiro está como a Chicago dos anos 20 e 30 do século passado nos Estados Unidos. É, uma guerra de gangsters entre máfias, uma máfia aqui, outra máfia ali, tentando ver famílias da máfia brigando entre si. É o que nós estamos vendo no Rio de Janeiro. São grupos de milicianos misturados com narcotráfico, lutando por domínios diários, como na Chicago dos anos 20 e 30 do século passado. O Rio de Janeiro está assim. Ou seja, nós estamos atrasados pelo menos um século na segurança pública. E o pior é que esse vírus do Rio de Janeiro já se espalhou pelo Brasil. Antes era Comando Vermelho no Rio de Janeiro, aí depois apareceu o PCC em São Paulo. O PCC e o Comando Vermelho começaram a disputar territórios no resto do país, e no resto do país foram aparecendo milícias e bandos de crime organizado com outros nomes, ora ligados ao Comando Vermelho, ora ligados ao PCC, ora independente, e depois saíram para o resto da América Latina e se encontraram com outros grupos de gangsters do resto da América Latina. A máfia que mistura tóxico e polícia, ex-policiais, policiais da ativa e da reserva, todos aposentados, aposentados ou não, todos misturados com crime. Quer dizer, como na Chicago dos anos 20 e dos anos 30. não vejo, volto a dizer, não vejo solução para isso que não seja uma solução orgânica, um ataque massivo contra o crime organizado, mas também com uma solução que não seja a solução do secretário de São Paulo, The Hit. Por quê? Porque, como na Chicago dos anos 20 e dos anos 30, houve grupos de policiais autorizados a matar, a polícia saía também matando, só que a polícia também foi tomada pelos bandidos, então ficou uma guerra de milícias e crime organizado, tudo misturado. É como a gente está vivendo no Rio de Janeiro, de forma mais grave, mas que está se espalhando pelo Brasil inteiro. Se não resolver, estaremos no fundo do poço.